comprar um ativo. Só que esse ativo, na média, valoriza a inflação. Na média. Ah, mas tem a casa no condomínio tal que se compra em dois anos dobra, ou metro quadrado, em Balneário Camboriú, que eu fiquei sabendo que é o mais caro do Brasil. Beleza, tem as exceções. Mas, na média, é a inflação. Então, para o cara que não tem dinheiro, ele se endivida a nove para pegar um imóvel que cresce a seis. Aí não vale tanto a pena. Perfeito. Então, vamos lá. E você tem 100% do seu capital. Desses 100%, qual que é a sua maior fatia aqui? É o Bitcoin, hoje. É o Bitcoin? Se eu for pensar em termos isolados, é o Bitcoin. Caraca, quantos por cento você tem em Bitcoin? Eu tenho como alvo 20% de exposição no meu portfólio. Então, bem diversificado, porque a sua maior posição é 20%? Sim. Entendi. Na verdade, bem concentrada. É que na hora você está falando como principal ativo, não como classe de ativo, né? É, porque criptomoedas é uma classe, mas você tem o Bitcoin e outras 20 mil. As outras 20 mil, a maioria, sem pé nem cabelinho. Hoje você tem, basicamente, desses até 20% que você tem, eles estão tudo em Bitcoin? Tem um pouco em Ether. E tem uma gordurinha em um monte de outros projetos que praticamente viraram pó aí nesse bear market. Tá, então você tem aqui Bitcoin, a maior parte. É, diria que bota aí 95% Bitcoin, 4,5% Ether e 0,5% 10 outros projetos que viraram pó. E, cara, a gente passou por um movimento agora em Bitcoin onde, cara, ano passado foi um ano assim que dizimou o Bitcoin de certa forma, né? Fez muitas pessoas ficarem céticas. Até aqueles que acreditavam muito passaram a desacreditar. E é interessante, né? As pessoas, elas queriam comprar lá em cima, começou a cair, as pessoas já queriam vender. E esse ano, eu acho que foi o janeiro mais forte, né? Começou muito bem. Desde não sei quando, tá subindo pra caramba. Como que você vê, assim, você acredita bastante nessa posição? Você espera continuar com muito Bitcoin ou reduzir? O que você pensa? Eu vou reduzir depois de um próximo bull market. Porque se a gente volta naquele vídeo de 2018, a posição que eu tinha em Bitcoin era menos de 5% do meu portfólio. Devia ser, sei lá, uns 2, 3% naquela época, se chegasse até isso. E aí, essa posição depois aumentou pra 5% e eu aumentei ela de 5% pra 20% durante a época da pandemia. Porque você teve um alinhamento de astros acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente teve a chegada do halving, que é a queda pela metade na recompensa dos mineradores. É um evento importante pro Bitcoin. Mais importante no passado do que hoje em dia, porque hoje já tem 19 milhões de Bitcoins minerados, então o impacto é menor. Mas aquilo aconteceu no ano de 2020. Além disso, você teve muita injeção monetária por parte dos bancos centrais ao redor do mundo inteiro por causa da pandemia. Injetaram muito dinheiro. Isso tende a levar preços de ativos. E, na verdade, de tudo pra cima, como aconteceu na ressaca após pandemia. Por conta desse alinhamento, halving mais pandemia, e uma queda muito brusca de preços, porque enquanto a gente tava no carnaval e não tava caindo preço, que era feriado, o Bitcoin não para. Ele tava caindo acompanhando o desenrolar dos acontecimentos, né? E o vírus se espalhando pelo mundo. E ele caiu muito. Ele caiu 50% em um único dia. E nessa hora que apareceram os testes. Eu lembro que nessa hora tinha influencers de finanças, que eu não vou divulgar o nome aqui, mas fazendo stories, apontando a queda do Bitcoin, e me marcando sem que eu aparecesse, sabe? Sério? É. Tipo falando, né? Cadê o seu Deus agora? E aí, nessa hora, eu comecei a comprar entre meio e um Bitcoin por dia, e fiz isso durante 21 dias. Até virar hábito. Cara... Não era até virar hábito, porque a gente sabe que esse negócio de 21 dias pra hábito não vale tanto assim. Mas o ponto é que lá eu aumentei de 5, que tinha reduzido pra 2.5, pra 20. E aí, depois o negócio começou a subir. Desandou a subir. Porque ele subiu 400%. Aí eu fui reduzindo ao longo do tempo. E mantive mais ou menos uma alocação de 20. Só que eu não reduzi essa alocação de 20 pra baixo. Que era pra eu ter feito, né? Agora, olhando pelo retrovisor, é muito mais simples de falar isso. Mas eu não fiz. Então, sofri bastante nessa queda. Só que eu fui comprando, principalmente no patamar de 20 mil. E depois, quando caiu pra 16 mil FTX, eu voltei a comprar novamente um pouco todo dia. Até gravei pro YouTube comprando o Bitcoin adoidado, mostrando o que eu tava comprando todo dia. E agora que tá subindo, eu já não tô mais comprando. Porque eu igualei 20, subiu, mas eu também não vendi. Então, hoje até estaria mais de 20. Mas é alocação alvo isso. Parabéns aí, cara, por ter surfado isso daí. Você é um cara que você costuma acertar bem as ondas do Bitcoin, assim, né? Historicamente, acompanhando, você acertou bem, cara. É o relativo mais fácil de todos de acertar. Tem um indicador que ele é muito matador pra isso. O sentimento? Não. O sentimento é um indicador que você nem precisa ver pra saber. Agora, por exemplo, ele tá chegando a níveis de otimismo. O preço tá subindo. Sentimento é sempre a massa. E a massa se desanima com o preço baixo, que é vender. E se anima com o preço muito alto, que é comprar mais. Tem um indicador que é o MVRV, que é o Market Value, o valor do Bitcoin. Sobre o Realize Value, o preço médio das pessoas que estão comprando o Bitcoin. Quando esse indicador fica abaixo de 1, mostrando que o valor de mercado tá abaixo do preço médio das pessoas, como a gente tem aquele viés de aversão à perda, a gente para de vender. E se você para de vender, menos oferta. E nessa hora, muita gente também quer comprar. Então, isso tende a fazer com que o preço e esse indicador subam novamente. Então, nos raros momentos onde ele baixa de 1, é um momento muito bom pra comprar. Precisa ser gênio. É só não ser um idiota. Se você ver esse indicador conhecer, você vai lá e compra. Tá. Então, você tem aqui Bitcoin. Depois de Bitcoin, cara, e cripto de uma forma geral, qual que é a sua maior posição, hein? Em termos de ativos isolados, assim... Classe. Classe. Classe de ativo. Então, seria renda fixa nacional. Tá. Renda fixa nacional, que seria, aqui na parte nacional, ARC... Ou C, né? É, seria o caixa. Seria o caixa. Quanto que você tem, mais ou menos, percentual? Então, é porque eu olho assim hoje, né? O meu dinheiro no país... Uma equação simples. O meu dinheiro no país tem que ser igual a Bitcoin, mais dinheiro no exterior. Eu tenho um combinado comigo mesmo, que são aqueles que eu respeito mais, né? Quando eu boto alguma coisa como meta, de que eu quero ter pelo menos 50% do meu patrimônio investido no mercado financeiro fora do Brasil. Até por conta da decisão de virar seu sócio. O nosso negócio, ele tá totalmente atrelado a Brasil. Se o Brasil começa a ir mal, a gente vende menos. Então, já corro muito risco o Brasil por conta do grupo primo. Sim. Eu pensei, eu quero correr menos risco. Então, eu quero 50% do dinheiro fora do país ou país fora desse dinheiro, que é o caso do Bitcoin. Você tem, na verdade, 50% mais Bitcoin... Não. 50% no Brasil e o resto é Bitcoin mais um X, que seria 30% hoje, né? É que você tá considerando Bitcoin quase como internacional nesse caso, né? Porque não tá fora do país, mas o país também não tá nele, né? Então, você tem que 50% no Brasil e 50% em... Bitcoin mais fora. Isso, fora mais Bitcoin. Mas aí, dentro disso, então, se 50% do seu patrimônio tá no Brasil, o que que tá em renda fixa aqui, cara? Dessa fatia dos 50%, vamos colocar que tem uns 35% que tá em renda fixa hoje. Deixa eu tentar mudar um pouco o raciocínio. Então, assim, a gente tem 100% de capital. De 100%, 50% tá no Brasil. Correto. 20% você botou que tá em Bitcoin, então 30% tá em internacional. É, Estados Unidos hoje. Então, aqui, dessa parcela, o que que tá em renda fixa desse 50%? Desses 50%, a gente teria uns 35% em renda fixa. O 35% é uma forma absoluta, você tá falando, né? É, vai ser 35% mais 15% aqui. Perfeito. Tá bom, então 35% tá em renda fixa. Isso. E aí, 15% em outras. Desses 35% que tá em renda fixa, você investe no quê? Boa parte disso tá até em CDB de liquidez diária hoje. Porque desse dinheiro aqui, até 20% do meu capital total, eu separo pro negócio de leilões de imóvel que a minha irmã tem. Então, ela fala, Bruno, apareceu um imóvel muito bom em São Paulo e, geralmente, com preço muito descontado. Imóvel vale um milhão, porque qualquer mato quadrado aqui em São Paulo vale um milhão. E você pode arrematar num leilão por 500. Esse dinheiro eu tenho que pagar no dia seguinte. Então, ele tem que estar em alguma coisa muito líquida e muito segura a ponto de eu poder falar, não, vou tirar esse dinheiro. Não pode estar em ações de americanas. Eu quero arrematar móvel e simplesmente se pegou 90%. Tá, então, desses 35%, 20% você, geralmente, deixa pra leilão. Exato. Até 20%. Até 20%. Nunca usei tudo. E os outros 15%, ambos estão em CDB com liquidez diária ou não? Os 20% estão, os outros 15% ficam separados em várias posições de renda fixa. O que seriam as principais? Ah, tô na dúvida do que fazer com o dinheiro. Eu boto numa LCI que eu posso resgatar daqui a 90 dias, a partir de 90 dias, né? Quem que você... Tô sem tempo pra olhar, por exemplo. Eu boto lá.